De quando é o Coco? 2008 Eu amo, essa é a minha preferida Eu juro, eu amo Eu amo, o Luke falando é o Coco Eu amo É gravado em 2008, foi 2008 mesmo Primeiro, nosso segundo espetáculo Nosso segundo espetáculo foi isso A gente fez com a Maria Armelina em 2007 Que foi o piloto, digamos assim E aí o segundo a gente marcou o Luke O Luke foi muito louco Porque quando a gente marcou, vamos fazer Vai ser em março, vai ser em abril, alguma coisa desse tipo Lá pra fevereiro, quando a gente começou a conversar Ele não era nada Não é assim também Calma lá A frase dele no ensaio foi Mano, há um mês o meu porta-mala Tava fechado com arame E ele falou Hoje entrando aqui no teatro As pessoas me reconheceram Ele tinha acabado a começar o CQC E aí ele tinha sido O CQC foi uma loucura pros meninos Porque chegou num ponto que Eles viajavam pra fazer stand-up Porque era o que eles faziam Mas se eles não fizessem stand-up Eles poderiam pegar uma pauta de teatro E ensinar bolinho de chuva Que as pessoas iriam pra ver Eu quero fazer presença no teatro Eu acho que até o cameraman do CQC Falou Cameraman do CQC Total Total Ele devia ter um e-mail Cameraman do CQC Todos os flyers tinham o logotipo do CQC Na dúvida Sim Uma época a gente até compôs o nosso Vai que ir Vai que ir Confundem tanto né E aí vocês viram virar pra ele É Viram Total É que a gente conhece o Luke Há muito tempo mesmo Ele trabalhou com o meu pai Sabe É muito antigo Com o Caruso Com o Caruso Com o Caruso Então essa frase Mas o pai do Daniel É o Caruso Mas o Luke a gente viu mesmo A gente já achava ele um gênio Ele tava agora no Clube Barbixas Lá fazendo show E ele Agora? Agora Se você tá assistindo Quinta-feira sim Se você tá assistindo Quinta-feira De novembro Corre Mas ele falou isso A gente meio que começou Por causa do grupo dele O Luke foi muito importante Pra gente Pra fazer Não Vem fazer Vem botar as caras Vamos dizer assim né E o Luke já era muito talentoso Desde aquela época Ele já fazia esse personagem É um gênio total Hoje até tá mais caído Hoje até E onde que foi? Hoje se perdeu Pois é E onde é que E por que tá decadente? E quando foi? E quando foi? Te amo Luke Zoeira E aí Mas faz tempo mesmo E aí depois a gente começou a fazer Vocês nas esquetes ainda Fazemos esquetes Fazemos esquetes Mas foi nesse momento Que o Improvável começou a passar Então aí Aí a gente fazia Em 2008 O Espetáculo Improvável Que lotava E ao mesmo tempo Estávamos em cartaz Com o nosso espetáculo de esquetes Que se chamava Em Breves Com 12 pessoas na plateia Então a gente tava lotando Um teatro De quase 400 pessoas E falando Gente a gente também tem Esse Vai ver o nosso irmão Esse produto aqui É Esse bolinho de chuva A gente demorou A aceitar Que a gente tinha que trabalhar Era com improvisação mesmo E a gente falou Não Mas o pessoal vai curtir muito Os esquetes que a gente faz E a gente E a gente tentava fazer Uma coisa meio midiática Já naquela época A gente fez uma promoção Porque foda-se Chamada Blogresso Então na época tinha blogs Veja a idade Blogs e blogs Não vou falar Em que se você postasse O nosso vídeo Divulgando Divulgando Come mais É isso É exatamente isso Não Você ganhava um par de ingressos Mas você ganha É claro E aí os caras do blog falavam Mas qual a pegadinha Não, não, não Postou Manda um print pra nós Mas o seu blog Precisava ter mais de seis meses Em atividade Cinco mil visitas por mês Tinha uma regra Claro Você não podia criar um blog E ganhar também A gente era pobre Mas era otário A gente Tinha essa lei Tinha que ter um blog Porque senão a pessoa Criaria blog toda semana A gente é bobo Mas a peça não vale A gente é bobo Mas a gente não é idiota Vocês inventaram a permuta então Levando as blogueiras Vocês e o Planetas Nem existia Olha que louco O conceito de permuta O blog Os blogs eram famosos Mas você não sabia Quem era que fazia Olha que loucura Hoje em dia a pessoa é famosa A gente tá Ninguém é um blog A gente chama de blogueira A gente tá Há muitas poucas palavras De citar o Rodrigo Do Jacaré Não É Tá aqui ó A gente tá É uma linha muito Terranuí Daqui a pouco a gente cita Cuidado Por via das dúvidas Eu não vou falar Rodrigo Eu vou falar Caruso E aí a gente já sabe O Caruso é o Banguela A gente já sabe O que a gente tá falando O Caruso é o Banguela O Caruso do Jacaré Banguela Isso O Caruso do Jacaré Banguela Ele era uma das pessoas Que tinha o blog na época Que era o Mas como ele era de Cuiabá Era uma coisa violenta O Kibe e o Jacaré Ele sorteou Como ele não podia Ele tava em Cuiabá Ele sorteou E uma galera foi Inclusive o Banguela Foi quem postou Vídeos Menores do Mundo A primeira vez Que foi que deu a virada Da participação deles no jogo É muito louco De teatro Folha Vazio Pra Canecão Exato Canecão que já fechou A gente já tá falando De história mesmo Fechou tem 12 anos História, tristeza Não dá pra saber E aí?